Todo ano que sempre dá para eu vir, eu venho assistir e o que fantástico, cada ano que se passa, é um festival que vai crescendo cada vez mais, com grandes produções, com grandes talentos, muita coisa daqui para fora, para o Brasil e para fora. Então é tudo de bom. Eu pretendo, nem sempre dá para vir, mas pelo menos um dia. É legal se pudesse vir todos os dias assistir um filme, mas pelo menos só na abertura, vem no meio, no final, para ver os premiados, agraciados, isso é importante. Então, Festival de Cinema do Rio de Janeiro, de 6 a 16 de outubro. Não perca, vale a pena.